Olá, o Força Militar na Amazônia, nessa nova temporada, você vai conhecer as atividades desenvolvidas pelas Forças Armadas em prol do desenvolvimento da nossa Amazônia. Neste programa, você verá as atividades desenvolvidas pelo segundo grupo de defesa antiaérea, localizado aqui em Manaus. Conhecerá a organização, funcionamento e a sua missão principal. O Força Militar na Amazônia está no ar. Vigilância no espaço aéreo. Além do ambiente aquático e terrestre, defender a Amazônia também é estar atento a qualquer atividade de voo inimiga na região. Para garantir a segurança no espaço aéreo na Amazônia, é necessário o emprego de alta tecnologia, efetivo militar, especializado e alto rigor físico para os desafios da região. Para isso, a Força Aérea Brasileira conta com o apoio do segundo grupo de defesa antiaérea, o grupo Ajuricaba. A defesa espacial formada pela defesa aérea, defesa passiva e defesa antiaérea foi um dos motivos da criação dos grupos de defesa antiaérea na Força Aérea Brasileira. Esses grupos vinculados ao sistema de defesa espacial brasileiro podem ser empregados em qualquer parte do território nacional. Já o segundo grupo de defesa antiaérea, criado em 31 de agosto de 2012, possui como missão coordenar e apoiar logístico e operacionalmente uma ou mais baterias de defesa antiaérea. As suas características estão vinculadas às mesmas características da Força Aérea, ou seja, flexibilidade, velocidade, penetração e alcance. Principalmente na região da Amazônia, que é uma região de difícil acesso, onde os meios são principalmente os rios e alguns até só pelo ar. Com isso, a nossa unidade de emprego, que é a bateria de defesa antiaérea, a IGLA, possui como característica ser leve e compacta, tanto em pessoal quanto em material. Para o desempenho da atividade antiaérea, é preciso ter um efetivo de profissionais preparados para a complexidade do trabalho. Radares, mísseis, estratégias de combate, fazem parte da rotina diária dos militares. Os militares são formados prioritariamente por voluntários, militares e voluntários, e esses selecionados nas diversas sessões da Força Aérea e analisados suas capacidades anteriores. Em prol de a gente ter militares aguerridos, profissionais e principalmente técnicos. O militar precisa ter especializações para atuar em atividades de defesa aérea, conhecimentos técnicos e teóricos para garantir a eficiência no cumprimento da missão designada ao grupo. A formação deles aqui, ou seja, o aprimoramento deles aqui, é feito por meio de diversos cursos, cursos de atirador, de remuniciador, observador antiaéreo, curso de ligação, da equipe de ligação antiaérea, dos militares que trabalham no centro de operações antiaérea. E esses cursos são alguns feitos realmente aqui dentro do grupo e outros em parcerias com outras localidades e outras instituições da Força Aérea Brasileira. Com o alto nível de atuação na Amazônia e a proposta de defesa adaptada à região, o segundo grupo de defesa antiaérea também participa nos trabalhos de segurança em grandes eventos. Para manter o aprimoramento profissional dos nossos militares, nós participamos de diversos eventos. A maioria deles são treinamentos, em conjunto com demais esquadrões aéreas da Força Aérea, onde simulamos defesas antiaéreas, diários ou pontos sensíveis, trabalhamos com diversos tipos de aeronaves. Isso tudo utilizado então em prol de um, contra um inimigo, de uma Força Aérea que queira entrar no nosso território nacional. Já em relação aos grandes eventos, que é uma segunda, trabalho que a gente desenvolve, que é bem diferente do que a defesa aérea clássica, são modificados alguns procedimentos, algumas técnicas, a coordenação é muito maior e a gente vem treinando para isso já há algum tempo, desde a criação do grupo, já militares aqui do Segundo Jedi atuaram na Copa das Confederações, lá em Salvador, propriamente dito. Depois, em 2014, que foi a coroação da prova de fogo do grupo, que foi a missão real em defesa do nosso estádio da Amazônia aqui, em Manaus, durante a Copa de 2014, a Copa da FIFA de futebol. E dentro de todos esses grandes eventos, agora o trabalho que a gente tem feito é principalmente aprimorar e treinar arduamente para que possamos ser empregados em qualquer um deles que venham a ter. E o próximo agora, com certeza, as Olimpíadas, mais uma vez, o grupo vai atuar em defesa de nossas partidas de futebol aqui em Manaus. Soberania na Amazônia. Desafio diário para combatentes, conhecedores da realidade da região amazônica. Trabalho árduo, de alto rigor físico e estratégico para o militar. No campo terrestre, abateu o inimigo ainda no ar, para proteger o território nacional. No próximo bloco, veja o treinamento desenvolvido para as atividades de defesa antiaérea na Amazônia. Transcrição e Legendas Pedro Negri